E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui, dando pra vocês mais um vídeo. Hoje um vídeo que eu já deveria ter feito há tempos. Sim, eu vou falar se vale a pena ou não Monster Hunter Rise. Isso mesmo meus amigos, muita gente me pergunta ainda aqui na aba de comentários e tudo mais. É uma pergunta que eu recebo com muita frequência, tá? Antes de começar, só peço o apoio de vocês, quem puder dar um apoio no Twitter e Instagram. Deixo aí na descrição, faço lives lá no Twitch, quem quiser acompanhar, é só procurar por LepsTV. Caso você queira apoiar meu canal, sempre deixo algumas recomendações na descrição, os links da Amazon. Você entrar na loja por um dos meus links, comprar qualquer produto, você me ajuda muito, tá? Agora sobre o Monster Hunter Rise análise, meus amigos. Eu joguei muito esse jogo, só a demo dele, foram 155 horas que eu joguei demo, essa versão demo, tá? E a versão, a versão do jogo, vocês podem ver aí na tela, ó. Tá? 615 horas. Vamos colocar aí que eu joguei pelo menos umas 550, 570, tá? Basicamente. Mas se você contabilizar com a demo, isso aí já passa das 700 horas jogadas, né? Então será que vale a pena? Só com esse tempo aí, você já tira suas conclusões, né? Facilmente sobre isso. Mas de qualquer forma, eu acho legal a gente trocar ideias sobre alguns pontos aqui, pessoal que tá em dúvida, tá? Sobre o jogo, em geral. Principalmente agora que ele vai estar chegando para o PC também. Então, sei que tem muita gente aí nessa dúvida. Se vai comprar agora ou não, se vai fazer pré-emenda, se vai esperar. Muita gente que pode dar oportunidade para a franquia também pela primeira vez. Começando pelo primeiro ponto, performance. Até o presente momento, o jogo tinha sido lançado apenas para o Nintendo Switch, tá? Então, ele tem suas limitações devido ao hardware do console. Porém, a Capcom tirou leite de pedra, conseguiu fazer o jogo funcionar bonitinho para uma plataforma portátil que você pode levar para qualquer lugar, tá? Jogou o rodaliso lá. Infelizmente, só conseguiram chegar em 30 FPS. Mas jogando, não me incomodou a questão dos 30 FPS. Eu sei que muitos speedrunner e coisas e tal reclamam muito dessa questão de performance, né? O fato deles não terem o FPS destravado. Mas não foi algo assim que eu senti muito prejudicado. É claro, ter um framerate destravado ajuda muito. Eu senti muito isso jogando, por exemplo, Monster Hunter World no PS5. Está muito otimizado. Dá uma fluidez extra para a batalha. Muito interessante, tá? Então, dentro dos limites, o Switch roda muito bem. A versão de PC está chegando em janeiro. Vocês já podem testar a demo do PC agora a partir do dia 13. Normalmente, a versão demo já oferece uma performance muito similar à versão final. Tá, pessoal? Dica aí para vocês que forem jogadores de primeira viagem. Não testem. Tem um vídeo aqui no canal, no nosso playlist, tá? Eu já fiz vídeo pra caramba aqui de Monster Hunter Rise. Eu já deveria ter feito essa análise. Aqui a gente tem detonado uma playlist com... Comece por aqui com uma porrada de guias, tá? Vídeos com os tutoriais para vocês prepararem e testarem a demo bem. Tem um vídeo onde eu falo sobre a demo, tá? Muito cuidado sobre testar a demo, porque a demo é feita para a gente que já conhece o jogo. Às vezes a demo pode mais afastar do que aproximar os players, tá? Gráficos ficaram bem bonitos também, apesar da limitação do Nintendo Switch, tá? É claro, Monster Hunter World é mais bonito. Fato. É mais bonito. Mas ficou bonito dentro da limitação do hardware, tá? A versão do PC vai ficar mais bonita também. Vai ganhar novas texturas, 4K e tudo mais. Mas ainda assim, acho que vai ser, de certa forma, uma versão aí do Switch meio que portada, né? Ela não vai ser completamente trabalhada para o PC. Pelo menos pelo que foi mostrado até o momento pra mim, né? É o que parece. Mas, considerando as limitações e lembrando que Monster Hunter Rise está sendo trabalhado por uma equipe secundária, não é a equipe principal da franquia. Equipe que normalmente era a portable, né? E agora faz os jogos B, digamos assim, da franquia. Ficou um jogo muito bonito também, tá, galera? Então, lembrando das limitações aí do Switch, que foi a plataforma que ele foi lançado exclusivamente aí pelo período de quase um ano, né? Agora, a quantidade de monstros é bem satisfatória. Tem uma variedade muito boa, né? 46 monstros, eu acho uma quantidade muito boa. E isso, inclusive, é maior do que a quantidade que a gente tem no jogo base do Monster Hunter World, tá? Se eu não me engano, o Monster Hunter World tinha coisa de 31 monstros quando ele foi lançado. Rise tem uma variedade boa. Então, isso é um ponto positivo também. Tanto pra galera que tá pegando pra jogar pela primeira vez, já vai conhecer uma variedade boa de monstros, né? E pra galera que curte alguns monstros antigos, eles retornam. Alguns monstros também do Monster Hunter World, eles trouxeram pra cá. Então, tem uma variedade legal aí entre monstros um pouco mais fracos, médios, elder dragons, ok? Chamílius, por exemplo, Lord of Wastrax e elder dragons novos aí relacionados à história. O Magda Malo, que é o flagship, é muito interessante também. Jogabilidade do jogo é fascinante, é muito boa, tá? O Air Bug dá... Você pega a jogabilidade base do Monster Hunter World, A gente tira alguns movimentos e adiciona outros com a funcionalidade da Air Bug, que é esse insetinho, que meio que permite você dar saltos, andar pelas paredes e fazer um monte de coisas novas, tá? Então, aqui tá o brilho do Rise, o gameplay. Gameplay é o ponto mais forte facilmente do Monster Hunter Rise. Mas, várias armas ganham novos movimentos muito, muito interessantes, tá, meus amigos? Que, quando não tiver o Air Bug, algumas pessoas provavelmente vão sentir falta, mas já é um costume da franquia, né? Inserir novas mecânicas, depois muda, tira essa mecânica, coloca outra. Tem mecânicas que são exclusivas de jogos específicos, tá? O Air Bug é bem interessante, eu gostei bastante, tá? E você tem vários styles diferentes, similares ao Monster Hunter Generations Ultimate, que são as trocas de habilidades aí, permitidas pelas habilidades do Air Bug e tudo mais. À medida que você progrede na história, você vai liberando. A gente tem um vídeo aqui no canal, onde eu mostro como liberar todas as habilidades. Então, quando você estiver progredindo aí, se quiser olhar como liberar a arma específica que você está jogando, é só fazer as quests específicas para tal, tá? A progressão do jogo, ela vai seguir no modo dos jogos antigos. Então, você tem as quests da vila e as quests do Gardening Hub, que é a área de encontro. As quests da vila, você faz só no modo solo, ok? Então, vai ter que jogar sozinho mesmo, mas vai trazer melhorias aí pro seu vilarejo e tudo mais. E você abre agora, no final das quests da vila, Challenging Quests, né? Quests de desafio que permitem você liberar já o rank elevado na área de encontro. Dessa forma, você não precisa repetir as quests de rank baixo na área de encontro. Você pode ir direto aí para o rank elevado e seguir a história por lá, tá? Eu gostei bastante. Nos jogos antigos, você fazia a vila, depois tinha que progredir aí na área de encontro por todas as quests. Não tinha as Challenging Quests que já jogava pro rank elevado. Tá, pessoal? Ficou bem da hora. Outra coisa aí, o Endgame, pessoal. Endgame foi um dos pontos mais criticados no Monster Hunter Rise. Basicamente, você tem todas as... Todas as coisas principais pra craftar estão no ferreiro. Muitas vezes, quando você faz tudo, completa, todos os adornos, armas do seu interesse, armaduras, meio que dá a sensação de que o jogo meio que não tem muito mais o que fazer. E a Capcom acabou pisando um pouquinho na bola, digamos assim, e lançou menos eventos, bem menos eventos, monstros novos, armaduras novas, armas novas, do que a comunidade esperava no Monster Hunter Rise, tá? Então, o Endgame acaba sendo um ponto aí que gera um pouco de discussão na comunidade em geral, tá? Mas vocês podem ver pelo meu tempo de jogo aí, que mecânicas, né? Farm, pô, eu brinquei com praticamente todas as armas nesse tempo aí, experimentei tanta coisa e ainda tenho tanto a experimentar, né? Pra, literalmente, melhorar muito no jogo, né? Então, assim, pra quem curte testar styles diferentes, armas, cara, você tem jogo aí, ó, pra jogar por muito tempo, mas é fato que no Endgame aí, o Postgame, a Capcom pisou na bola, né? Não lançou eventos que a comunidade espera. Isso é o fim do mundo? Faz o jogo, deixa o jogo incompleto? Eu não acho que deixa o jogo incompleto. O jogo é mais que completo, pelas minhas horas de gameplay, vocês tiram essa dúvida, certo? Só que a comunidade Monster Hunter é uma comunidade que quer, que é sedenta por continuar jogando, por novidades, novos desafios. Então, ter novos eventos, novos monstros, novas armaduras, novas armas é importante pra essa comunidade, tá? Então, a Capcom ter vacilado um pouco nisso, acaba sendo um ponto negativo para postgame, pós-lançamento do jogo. O que não implica que o jogo, como eu falei, não é uma experiência completa da forma como ele foi lançado. Ok? A parte de dificuldade, meus amigos, talvez Monster Hunter Rise seja um dos jogos mais acessíveis pra quem tá querendo começar na franquia, tá? O vilarejo, as quest solos ali, você faz bem tranquilo se você já tiver dominado mecânicas das armas. A gente tem playlist aí pra você que tá querendo jogar. É importante dominar pelo menos uma arma pra jogar bem e desfrutar melhor o jogo, tá? Se você domina bem uma arma, você pode conseguir passar pelo modo história ali do vilarejo de forma bem tranquila. Farm de armas, armaduras, aumento de armas, tudo isso dê uma certa facilitada ao jogo. Então, acaba sendo um jogo mais acessível, digamos assim, para muitos players novos aí que chegaram com o lançamento do jogo no Nintendo Switch, tá? Visto que esses players ficaram fora aí do Monster Hunter Road barra Iceborne, que não foi lançado para o Nintendo Switch. Então, acho que a Capcom meio que deu uma acessibilidade aí, uma facilitada de certo ponto, né? Para esses novos players se conseguirem se inserir um pouco mais facilmente dentro da franquia, tá? Tem desafios no final do jogo, monstros bem desafiadores, monstros alfa principalmente, né? Algumas quests aviadoras que fazem um mix de vários monstros aí, com certeza tem dificuldade. Faltou talvez um desafio punk-punk, assim, da gente passar bastante raiva? Talvez tenha faltado sim. Mas, como a expansão ainda está muito longe de ser lançada, a Capcom ainda pode lançar alguns eventos interessantes até lá. Nada prometido, mas a esperança é a última que morre, tá? Mas é bom ter isso em mente. O jogo é bastante acessível aí para os novos players. Questão de eventos, que nem eu comentei, né? Chegam eventos no jogo toda quinta-feira, desde... já tivemos alguns eventos de crossover com a própria Capcom, aí, cinco eventos, tá? Chegou o Akuma, o cachorrinho do Mega Man, chegou o cachorrinho lá do Kami, entre outros eventos. Eles fizeram um crossover também aí com o Monster Hunter Stories 2, tá? Mas o pessoal queria monstros novos, armaduras novas e armas, acabou não chegando, tá? Mas, mesmo agora com o roadmap aí, desses crossovers que rolou com a Capcom, alguns eventos bem legais, a Capcom prometeu que vai continuar chegando eventos novos toda quinta-feira. Isso deve rolar até o lançamento da expansão Sunbreak. Sunbreak, para quem não sabe da Sunbreak, é uma expansão massiva que vai vir muita coisa, tá? A gente já falou sobre ela no canal, só dá uma olhadinha aí nos vídeos, procura Monster Hunter Rise Sunbreak, vocês vão encontrar. E até lá deve ter bastante evento, deve ter bastante coisa ainda, tá? Mas, Leps, você recomenda o jogo como ele está no momento? Cara, eu recomendo sim, eu considero um jogo bem legal, tá? Muito bom mesmo, joguei muito como vocês viram, vou fazer um novo save agora no lançamento do PC, vou jogar bastante, vou fazer outro vídeo para vocês falando se a versão de PC está bacana, se melhorou na prática mesmo, ou se é uma versão um pouco preguiçosa, digamos assim, né? Mas eu acho que tem pessoas aí que compraram o Nintendo Switch, por exemplo, por conta só do Monster Hunter Rise, porque acharam que jogariam muitas, 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 muitas horas, acharam que a Capcom capricharia mais nos eventos, né? De endgame, né? Novos desafios e coisas e tal, como foi no Monster Hunter Road. O loop de endgame do jogo é também mais fraco, como eu falei, né? Depois que você faz tudo no Ferreiro, dá a sensação de que você terminou tudo. Então, essa galera que comprou o console só por conta do jogo, tem uma galera que ficou decepcionada por conta disso. Esperava que você completasse as coisas do jogo ali com mais tempo, né? E que a Capcom fosse lançar mais coisas no pós-game. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu, certo? Então, você que vai comprar um console só por conta do jogo, vale a pena dar uma pensada se, tipo assim, vai saciar você, né? Porque, para o meu gosto, como vocês viram, eu jogo de todas as armas, brinco, faço um monte de coisa, eu rendo muitas horas aí jogando o jogo, tá? Tem gente que joga com uma arma só, então sacia do jogo muito mais rapidamente. Então, esse limite do que você vai jogar, do que você vai deixar de jogar, é muito pessoal. Então, é bom ter isso em mente aí, referente ao conteúdo pós-game, comprar uma plataforma apenas por conta de um jogo, tá? Mas agora, com a chegada do jogo no PC, acaba sendo mais acessível, você não necessariamente precisa comprar o Switch, já que o jogo pede requisitos bem baixos aí para o PC, vai dar para uma galera também conseguir jogar no PC, tá? No meu ponto de vista, vale a pena sim, principalmente se você é novo, nunca jogou na franquia, é um ótimo jogo aí para começar na franquia. Se você é veterano, já conhece as ferramentas do Monster Hunter World, vai se adaptar tranquilamente ao jogo, vai se divertir também. Eu recomendo facilmente, o jogo não... Digamos, ele é caro? É meio caro, né? Foi R$ 250,00, mas teve promoções recentes, aí você já compra ele com 25% de desconto, já ajuda um pouco, né? No PC, eu acho que ele vai estar custando R$ 170,00, mais interessante ainda, já teve uma baixa aí no preço. Vale esse preço? Para mim, cara, vale a pena, tranquilo. Qual o jogo aí que... Sabe, eu joguei R$ 600,00 aí, qual o jogo que você paga aí? R$ 250,00, R$ 300,00, joga esse tanto de horas e ainda sente que tem muita coisa para você jogar, muita coisa para você aprender ainda, né? Agora, não estou falando de pontos mais críticos que a gente pode debater em outro jogo aí, em outro vídeo, falar um pouco mais sobre endgame, sobre as coisas que eu não gostei mais a fundo. Mas eu acho que, independente das críticas, do pós-game, Monster Hunter Rise é uma experiência completa em termos de gameplay, em termos de mecânicas, para quem curte aí se aprimorar em mecânicas com as armas, você, cara, você tem... Vai jogar muitas horas aí, tá? Essa é a minha opinião. Gostaria muito de saber a opinião de vocês, deixem aí nos comentários, tá, galera? Por gentileza, gostaria muito da participação de vocês, avaliação dessa forma, o YouTube entrega o vídeo para mais pessoas. Qualquer dúvida, deixa aí também que eu estarei respondendo. Mas é isso, então. Não deixem de conferir a nossa playlist de guias aí para iniciantes, os tutoriais de armas prévios que já saiu no jogo também. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos. Forte abraço, valeu e... Fui! Fui! Fui!